Sempre tenho falado das quatro linhas da Constituição. Pessoal, veja o presidente falando aí sobre quatro linhas. Nós estamos chegando aí no dia da manifestação do dia 31, estamos chegando perto do dia 7 de setembro e estamos chegando perto do dia tão esperado, o dia das eleições, outubro. Estamos em questão de quatro meses, quase menos que isso. Agora veja o que o presidente Bolsonaro falou hoje lá em Camboriú, na marcha para Jesus. Ele falou que se possível, se necessário, ele tomar até as medidas que for preciso, entendeu? E olha só aí que ele está falando num tom muito sério. Esse é apenas um trechinho de um discurso longo que ele fez e eu vou deixar com vocês agora para que vocês vejam e visualizem o que o presidente Bolsonaro estava falando aí em Camboriú. Veja aí, compartilha e manda para todo mundo. Sempre tenho falado das quatro linhas da Constituição. Tenho certeza. Se preciso for, e cada vez mais parece que será preciso, nós tomaremos as decisões que devam ser tomadas. Porque cada vez mais, eu tenho um exército que se aproxima de um cento de milhões de pessoas nos faz o prato da Constituição. E aí Obrigado.